Alço preto, para aí, para a galera beber, para a galera beber Se animar, vai, não vai Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você me divertindo a loucura E todo mundo disse o que? Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Liga pra ele, não chore por ele Se lembre que eu, há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer, vou ser feliz E vou pegar o primeiro avião Quando estima a felicidade, a felicidade Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pro Raí, não, não liga pro Inacinho Pra ele, não liga pra mim, não chore por ele Música Achoca igamos Que escolhe Sai rodada Que se ajuda Mas jogu-se Que escolhe Uhul Pois eu me digo Cuide o gênero Cuide, cuide imm